Música Quem é que não gosta de um bom cafezinho? Chega a dar vontade de até tomar um, né? Eu vou falar agora sobre um dia de campo que vai acontecer na zona rural aqui de Rolim de Moura nesta semana, em que serão apresentadas as 10 novas cultivares híbridas de café clonais, que são desenvolvidas pela Embrapa Rondônia, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, para a região amazônica, resultantes do cruzamento de plantas de café canéfora do grupo Robusta e Conilom, que serão apresentados neste dia 4 de abril aos produtores, viveristas e técnicos que buscam mais opções para as suas lavouras. O dia de campo aqui em Rolim de Moura terá início às 8 horas da manhã, na propriedade do Sr. Ademir Rosa, localizado na linha 208 lá do sul, na altura do quilômetro 5, pois as 10 cultivares híbridas que a Embrapa irá lançar em 2009 estão implantadas em mais de 40 locais no país, e aqui em Rondônia são plantadas em aproximadamente 25 áreas. Se você quer saber um pouco mais sobre essa pesquisa da Embrapa, acesse rolnews.com ou rolinoticias.com.br. Rolim Notícias, oferecimento rolnews.com, informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha, rolinoticias.com, leia mais, saiba mais.